Novo Paraíso, é novo, mas cheio de problemas. Bota no ar o Douglas Magalhães. Olha, o Cidade Alerta tá aqui, no Novo Paraíso, o Espírito Santo, ainda sobre as chuvas, Gilmar Carvalho, amigos do Cidade Alerta. Caminhando devagarinho aí, aqui é o seguinte, nesta casa aqui, a casa da dona Josivana, a senhora? Gildete, Gildete, a casa da dona Gildete, Josivana foi a pessoa que acessou. E durante a chuva, veja só, esta parte da casa aqui, este cômodo, o teto desabou. A senhora já acionou o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil? Foi, sim, já acionei. Eles vieram e condenou, né? E falou que o bombeiro foi quem ligou para a Defesa Civil, mas até agora não apareceu ninguém. Ah, tá bom. Veja só, Gilmar Carvalho. O Corpo de Bombeiros esteve no local, atendeu o pedido da dona Gildete, mas chegando aqui, diz que é comunicar a Defesa Civil. E até agora... Eles ligaram e até agora não chegou ninguém. Alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. Porque se já desabou a parte à frente, se vier a acontecer alguma coisa aqui, a senhora... A gente faz um paliativo, cai um pedaço, a gente emenda um pouquinho, aí vai caindo, porque eu não tenho condições. Minhas condições é pouca, eu não tenho... Eu não trabalho. O único filho que tem é que está trabalhando. Eu não tenho condições. Fazer, infelizmente, eu não tenho. Tá, além de não ter condições, ela continua aqui dentro da casa. Mostrando mais aqui. Chega aqui, Santiago. Mostra ali, aquela cumieira central. Olha só, aquela cumieira central. Isso aqui está tudo condenado. Na realidade, tem que colocar o teto abaixo, colocar outro novo. Não é? A Defesa Civil foi convidada para vir aqui, mas, infelizmente, até o momento não veio. A chuva passou, a dona Gildete continua esperando e nada. Cidade Alerta chegou primeiro. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Mas, querido Douglas Magalhães, amanhã pauta para você, viu, Douglas? Douglas Magalhães, é, meu filho, é para você ver, meu filho, isso aqui é Douglas. É isso mesmo, é. Amanhã, de manhã, você vai voltar a essa residência, que eu vou colocar o ordenador na Defesa Civil para a gente tentar, então, a solução, tá? Não, 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 não